Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sombras na Escuridão. No vídeo de hoje eu contarei pra vocês do impressionante caso de Santa Isabel, onde uma senhora foi encontrada morta em seu quarto com seu rosto desfigurado. Galera, tudo isso se passa na pequena cidade de Santa Isabel, uma cidade que está a 60 quilômetros da capital paulista e também tem aproximadamente, de acordo com o censo de 2015, 55 mil habitantes. Uma cidade consideravelmente pequena. Bom, quando que isso aconteceu? Isso daí aconteceu quando ela não tinha esses 55 mil habitantes. Tudo isso se passa em 1999, parece mais específico, no dia 24 de junho, quando a Sônia entra no quarto e encontra a sua sogra, a Uzira Maria de Jesus. Então a Sônia balança ela e vê que não tem reações, vê que ela não acorda, ela não se mexe. A Sônia, ela tinha ido até o quarto, isso daí foi numa pessoa acontecendo na parte da manhã, do dia 24, para levar café para sua sogra, porque ela já era uma senhora e ela estava debilitada e ela passava a maior parte do seu tempo na cama, deitada, a maior parte dos seus dias, por assim dizer. Então a Sônia sai desesperadamente e vai avisar o seu marido. Assustada, ela sai de casa para encontrar um orelhão para poder ligar, né, para o Manuel Edivaldo da Silva, que na época tinha 39 anos, filho da dona Uzira. Então ela, depois de entrar em contato com o Manuel, se encontrarem, depois de mais ou menos uns 40 minutos, eles retornam para casa. E chegando no quarto, aquela senhora não está mais com o rosto igual estava antes. O rosto dela agora está desfigurado. Toda a sua pele foi retirada de uma forma cirúrgica. A língua, os olhos e a orelha esquerda. E tudo isso, galera, sem deixar nenhum vestígio de sangue. Mesmo que ela estava deitada, aquela senhora estava deitada em um travesseiro branco. E mesmo assim, nada de sangue foi encontrado. E então a família vai até a delegacia, ali da cidade de Santo Isabel, e registra um boletim de ocorrência. O mais estranho dessa história é que na noite anterior, na noite anterior ao caso, os animais, como cachorros, gansos, ficaram fazendo um barulho ensordecedor a noite inteira. E também moradores viram luzes, bolas de luzes, voando ali aquela área rural de Santo Isabel. Só que quando a Sônia saiu da casa dela, para ir até o orelhão, para entrar em contato com o seu marido, tudo estava no maior silêncio do mundo. Esse caso, então, já vemos aí que tem alguns traços de ufologia, quando falam de luz sobrevoando o céu. Esse daí, galera, é um dos casos mais marcantes, né, que temos ligados à ufologia aqui no nosso país. No exame necroscópico do Instituto Médico Legal de Guarulhos, os dois legistas, eles afirmaram que a senhora ali, né, a dona Alzira, ela faleceu em decorrência de uma pneumonia bilateral e também de um choque séptico. E eles disseram também que a questão ali do rosto dela estar desfigurado, os olhos terem sumido, né, aquele buraco, a pele também. Isso daí foi tudo ligado a roedores. Ou seja, ratos foram até ela e comeram toda a pele dela naqueles 40 minutos que a filha, que a filha não, né, que a Sônia foi ligar para o marido para avisar que a mãe dele estava morta. Bom, só que o mais intrigante e curioso disso tudo é que a Sônia afirmou que ela nunca viu sequer um rato ali na casa. Então não tinha como vários roedores fazerem isso em tão pouco tempo, 40 minutos. E também afirmou que roedores, eles deixam marcas, os ratos deixam marcas. E não tinha vestígio nenhum de patinha dele, de sujeira, nada. Porque o travesseiro branco, ele estava limpinho, limpinho, como se nada tivesse acontecido. Então é algo bem estranho. Imagina o cara retirar a pele, como se tivessem sido ratos. Os ratos comerem toda a pele daquela senhora e também os olhos, tudo, e não tiveram deixado nenhum vestígio de sangue no travesseiro. Nem se a patinha suja deles ficou no travesseiro branco. É uma coisa a se questionar, né? Agora, galera, para o delegado ali de Santa Isabel, A versão da perícia é cômoda. Olha o que ele disse. O Essias Nogueira Paranaguá Filho, de 34 anos, 10 de profissão, acha que a versão da perícia é prática e cômoda. Não havia vestígio nenhum, nem na cama ou no travesseiro. Além disso, a blusa branca que ela usava também não apresentava nenhuma marca. É muito estranho, afirmou. Descarta a hipótese de assassinato, mas não o sobrenatural. Ele completou dizendo isso. Então, vemos que até o próprio advogado, o próprio delegado ali da cidade, não escarta a questão do sobrenatural, né? Porque é um tanto estranho. Galera, deixa eu deixar uma coisa aqui para vocês antes de fechar o vídeo. Seguinte, esse caso de Santa Isabel, que aconteceu em 1999, é um caso muito difícil de se encontrar informações na internet. Embora eu tenha procurado em vários sites, em vários blogs, eu encontrei muito poucas coisas, beleza? Então, assim, é um caso que eu sei que bastante gente pede por vídeo, em vídeos e tudo mais. Bastante pessoas têm a curiosidade de saber o que foi e como aconteceu. Só que eu gostaria de estar trazendo um vídeo mais completo para vocês e eu não encontrei, tá bom? Encontrei muito poucas coisas. Inclusive, eu procurei por essa matéria. Crime de Santa Isabel, não encontrei nada. Coloquei caso da Uzira, também não encontrei nada. E então, eu não consegui encontrar muitas informações para vocês. Então, as únicas coisas que eu achei, foi essas que eu trouxe aqui em vídeo. Tudo bem? Então, desculpem se caso alguma dessas informações não forem verídicas. Eu pesquisei bastante e todas tinham uma veracidade. Então, por isso que eu trouxe. Mas, caso qualquer erro, eu peço desculpa para vocês. Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de estar deixando seu like e estar se inscrevendo no canal. Todos os links estarão aqui na descrição do vídeo. Eu espero você no próximo vídeo de Mistérios, no próximo vídeo de Crimes ou no próximo vídeo do canal. Beleza? Até o próximo. E é isso. Falou e não esqueçam o like. Valeu!